A Polícia Civil de Goiás informou ter apreendido a arma e celular do cabo da Polícia Militar Vitor da Silva Lopes, de 37 anos, suspeito de ter atirado em seu amigo Davi Augusto de Souza, de 40. O caso aconteceu no dia 31 de agosto dentro da Igreja Congregação Cristã no Brasil, Fim Social, em Goiânia, e teria sido motivado por uma discussão por política. Um disparo atingiu a perna de Davi Augusto de Souza, que passou por cirurgia e não corre risco de morte. A Polícia Civil informou que 13 pessoas foram ouvidas até o momento.